Com cortes selecionados e excelente padrão, hortifruti fresquinho para tornar a sua alimentação mais saudável e equilibrada. Padaria com muitas delícias e a tradicional cuca alemã. E é claro, bebida gelada. Mercado Rio Branco, Rua Coronel Pedroso 825, esquina com a Presidente Vargas. Tempero Brasil Restaurante, o lugar certo para o seu almoço. De segunda a sábado com um saboroso buffet livre à quilo. Cardápio diferenciado, com diversas opções em carnes. Pratos quentes, saladas e sobremesas. Servimos também viandas e marmitex. E atenção, seguindo todos os protocolos sanitários, já estamos trabalhando com a realização de festas e eventos. Reservas no 3692 1017. Vem para o Tempero Brasil, na subidinha da Olavo 643, no coração da cidade. Emissoras da Rede Clique Rádio. Rádio Ideal FM 87.9 de Chuvisca. Rádio São José do Patrocínio FM 92.3 de Amaral Ferrador. Rádio Farol FM 87.5 de Arambaré. Você também pode ouvir a Clique Rádio pelo aplicativo. Disponível na sua loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. E assistir a programação em vídeo pelo Facebook e YouTube do Clique Camacuã. Minha Rádio é a Clique Rádio. Minha Rádio é a Clique Rádio. A partir de agora, as principais notícias da manhã em destaque no portal de notícias daqui. Política, esporte, saúde, previsão do tempo, boletins ao vivo direto da redação e muito mais. Correspondente Clique Camacuã. Bruno Bonilha, na Clique Rádio. 11 horas 4 minutos. Muito bom dia. Está começando mais um Correspondente Clique Camacuã. Eu sou Bruno Bonilha. E esse é o Correspondente Clique Camacuã. Aqui na Clique Rádio. Na Rádio Farol de Arambaré. 30 de junho. Vamos aos principais destaques desta sexta-feira. Bolsa Família. Pagamentos restantes são feitos nesta sexta-feira. Recebem beneficiários de número de inscrição social de final zero o benefício. Presidente Lula visita o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O presidente da República vai estar acompanhado da mulher Janja e de cinco ministros. Os comitivos deve chegar ao aeroporto Salgado Filho pouco antes das 11 horas e segue com helicópteros para via mão. Enem 2023. Especialistas avaliam possíveis temas de redação com base no cotidiano do país. Saúde e comportamento são as principais abordagens apontadas pelo autor de língua portuguesa do sistema de ensino. Polícia decreta prisão preventiva de professor por suspeita de praticar importunação sexual contra alunos. Ao menos oito alunos reportaram ter sofrido atos do homem de 60 anos. Mega Sena não tem ganhadores e prêmio sobe para 43 milhões. Confira as dezenas sorteadas. E também os destaques da previsão do tempo e do esporte. Tudo isso e muito mais aqui no correspondente Clique Camacuã. As principais notícias de Camacuã e região em destaque no portal de notícias daqui. Acesse cliccamacuã.com.br Manhã de sexta-feira com o tempo nublado. Temperatura agora em Camacuã é de 10 graus. 10 graus em Arambaré, 8 graus em Chuvisca, 8 graus em Amaral Ferrador. Vamos agora com Alvorino Oswald e os detalhes da previsão do tempo aqui no correspondente Clique Camacuã. Alô amigos da Clique Rádio, a nossa saudação. Estamos chegando com o tempo especial para esta sexta-feira. Encerrando a semana aqui na Clique Rádio. O tempo nesta sexta-feira apresenta-se com sol e algumas nuvens. Dia parcialmente nublado, sem chuvas, tempo seco aqui na nossa região nesta sexta-feira. A temperatura variará entre a mínima de 7 graus centígrados pela madrugada e a máxima de 21 graus centígrados na tarde desta sexta-feira. O vento sopra do quadrante leste com fraca intensidade e a umidade relativa do ar estará variando entre a mínima de 70% e a máxima de 90% aqui na nossa região. O sábado terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Será um dia seco à noite com muitas nuvens aqui na nossa região. Sábado também sem chuvas, vento soprando do quadrante sul com fraca intensidade e a umidade relativa do ar variando entre a mínima de 81% e a máxima de 100%. Um fim de semana seco aqui na nossa região. Domingo também não chove, teremos possibilidade de chuva apenas na quinta-feira da próxima semana. É isso aí, pessoal! Alvorino Oswald, especial com o tempo para esta sexta-feira, aqui na Clique Rádio. Muito obrigado, Alvorino, com a previsão do tempo aqui na Clique Rádio para toda a região. É isso aí, tempo instável no próximo final de semana. Devemos ficar alertas. Vamos falar agora sobre o censo de 2022, que aponta a menor taxa de crescimento anual desde 1872. É isso mesmo, o censo foi divulgado nesta quarta-feira. Vamos conferir agora alguns dados dessa última análise. Análise. O anual desde 1872 é o que aponta o Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com a pesquisa, o país tinha, em 1º de agosto de 2022, 203.062.512 habitantes. Desde 2010, quando foi realizado o Censo Demográfico anterior, a população cresceu 6,5%, ou pouco mais de 12 milhões de pessoas. Isso resulta em uma taxa de crescimento anual de 0,52%, a menor já observada desde o início da série histórica, iniciada em 1872, ano da primeira operação censitária do país. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira. Nos 150 anos que separam a primeira operação censitária da última, o Brasil aumentou a sua população em mais de 20 vezes. Ao todo, um acréscimo de aproximadamente 193 milhões de habitantes. O maior crescimento, em números absolutos, foi registrado entre as décadas de 70 e 80, quando houve um aumento de 27,8 milhões de pessoas. Mas a série histórica do Censo mostra que a média anual de crescimento vem diminuindo desde a década de 1960. Em 2010, ela foi de 1,17%, portanto, mais que o dobro da taxa atual. Marcelo Nery, diretor do FGV Social, afirma que uma das razões dessa queda é que muitas mulheres tomam a decisão de não se tornarem mães, devido ao elevado custo de vida e outros fatores. É o caso de Noemi Pereira, estudante de 47 anos. Ela veio de uma família de 18 filhos. Como eu vi a minha mãe a vida toda com aquela dificuldade, muita criança, meio que você esquece de ser mulher, esquece de tanta coisa porque não tem tempo. Devido às dificuldades de educar e à dificuldade financeira, eu, por exemplo, eu me projetei e eu sempre imaginei, eu quando criança, eu nunca me imaginei ter nenhum, imagina 18, né? Já Kelly Domingos, jornalista, teve uma menina aos 38 anos, mas depois disso decidiu não ser mãe novamente. A questão da idade, né, que a disposição não é a mesma, né, realmente é muito cansativo ser mãe de um bebê, né, eu já estou com 41 anos, então tem o fator idade, tem o fator também essa questão econômica, né, uma creche aqui em Brasília, uma escolinha em período integral em Brasília, a média de preço é acima de R$ 1.500, R$ 2.500, né? O diretor do FGV Social, Marcelo Neri, aponta que essa diminuição da população pode se refletir futuramente na força de trabalho. A redução da população vem junto com a redução da população em idade ativa, porque essas crianças que nasceriam com uma fertilidade maior não nascem, então você começa a ter menos jovens, então a população jovem brasileira de 15 a 29 anos vai cair a metade até o final do século, isso significa que você vai ter gradativamente menos pessoas em idade produtiva, numa velocidade forte só comparável à China. O Sudeste continua sendo a região mais populosa do país, atingindo, em 2022, quase 85 milhões de habitantes, ou 41% da população brasileira. Contudo, a taxa de crescimento anual da região é a segunda menor desde o censo de 2010, 0,45%, perdendo apenas para o Nordeste, que registrou 0,24%. O Rio de Janeiro, terceiro estado mais populoso do país, se destaca por estar entre os que menos cresceram, com taxa de 0,03%, passando de quase 16 milhões de habitantes para 16 milhões e 100 mil em 2022. Outro destaque da pesquisa é uma redução inédita do número de habitantes em metrópoles. No Brasil, em 2022, havia mais de 124 milhões de pessoas em concentrações urbanas, que são arranjos populacionais, com municípios isolados, com mais de 100 mil habitantes. Nestas cidades, considerando a redução em números absolutos, aparecem em destaque Salvador, no Nordeste, com diminuição de mais de 257 mil pessoas, e São Gonçalo e Rio de Janeiro, com redução de quase 103 mil e 109 mil pessoas, respectivamente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Obrigado, Carolina. E uma pesquisa aponta que quase 4 milhões de estudantes vão prestar o Enem neste ano. O Enem tem número de inscritos maior que 2022 e 2021. Para a edição deste ano, 3 milhões e 900 mil estudantes se inscreveram para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo o Inep, o número é 13% maior que o de 2022 e 14% maior que o de 2021. Dos inscritos, mais de 1 milhão e 800 mil já concluíram o Ensino Médio. Outros 1 milhão e 400 mil inscritos concluem o Ensino Médio neste ano. Os demais são treineiros que ainda não concluíram o Ensino Médio. São Paulo é o estado com o maior número de inscritos, 590 mil. Já Roraima tem o menor número de participantes, com menos de 10 mil inscritos. O Enem é hoje a principal porta de entrada para o ensino superior no país, sendo utilizado para o ingresso nas universidades públicas pelo Sisu ou para bolsas em universidades privadas pelo ProUni. Ele também é utilizado para acesso ao FIES, o programa do governo que financia mensalidades e por instituições privadas no Brasil e em Portugal. A prova do Enem será aplicada em 5 e 12 de novembro, nas 27 unidades da Federação. Mais informações? Acesse a página do participante no endereço Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. 11 horas e 16 minutos, obrigado Gésio. Banda Porto do Som, negão e banda ex-vocalista da banda San Marino, Capitão Faustino, Doctor Dog, Rádio Wave e muito mais, são algumas das atrações da Expo Varejo Costa Doce. Coloque na sua agenda dias 8, 9 e 10 de setembro no Complexo da Prainha, em Camacuã. Mais um grande evento do Grupo Eduardo Costa de Comunicação através do Clique Camacuã e da Clique Rádio. É isso aí. Vamos agora falar sobre a chegada do presidente Lula ao Rio Grande do Sul e logo, logo tem os destaques do esporte com o Célio Omar Garcia. Agora vamos com a matéria de Pablo Birraus. Para a Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a relativizar o regime venezuelano e defender Nicolás Maduro. De acordo com ele, o conceito de democracia pode ser relativo de uma pessoa para outra. Em maio, Lula recebeu presidentes da América do Sul para um encontro em Brasília. Ele defendeu Maduro e disse que as acusações de que a Venezuela é uma ditadura fazem parte de uma narrativa. Na ocasião, o presidente chileno Gabriel Boric, de centro-esquerda, condenou a fala do presidente brasileiro. Lula também afirmou que a Venezuela possui mais eleições que o próprio Brasil, mas que o Partido dos Trabalhadores é um exemplo de democracia e a exerce com plenitude no país. A lisura dos pleitos venezuelanos é questionada por organismos internacionais que não reconhecem os resultados devido a denúncias de irregularidades e ausência de liberdade de imprensa e expressão, importantes valores dos regimes democráticos. As informações são de GZH. De acordo com Lula, países como Venezuela e Cuba só não pagaram suas dívidas com o Brasil por culpa do governo brasileiro anterior, que teria fechado as portas. Questionado sobre a Nicarágua, onde o presidente Daniel Ortega também é denunciado por promover perseguições e prisões políticas, Lula afirmou que cada país toca o seu destino, mas que conversaria com Ortega, pois ambos possuem relação. O presidente brasileiro vem ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, onde deverá participar da entrega de 446 habitações do Minha Casa Minha Vida em Viamão, além de almoçar com o governador Eduardo Leite. Da redação, para o correspondente Clique Camacuã, Pablo Bierhaus. Obrigado, Pablo. É isso mesmo, o presidente Lula deve chegar hoje, próximo ao meio-dia no Rio Grande do Sul. Agora vamos aos destaques também esportivos com o Célio Omar Garcia, que já está chegando aqui nos estúdios da Clique Rádio para falar da cena esportiva. Lembrando que hoje tem a hora e a vez do esporte logo mais coladinho aqui na nossa programação. E ontem teve a TCF, Taça Camacuã de Futsal. Então, o Célio Omar vai falar agora para nós aqui os destaques do esporte, o que rolou na última noite, o que a gente pode esperar para debater no programa logo mais. Então, a gente conta com a participação do Célio para falar dos destaques esportivos desta sexta-feira e o que foi destaque na última quinta-feira. Por isso, vamos aos destaques esportivos com o Célio logo, logo. E agora também vamos falar aí do boletim CM, que fala sobre indicadores da inflação a partir de 2015. Então, vamos conferir agora esses indicadores que são esperados para 2015 do boletim CM. O Monetário Nacional decidiu manter a meta de inflação de 3% em 2026 e, a partir de 2025, a meta passa a ser contínua, ou seja, por um prazo determinado e não mais de janeiro a dezembro. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava acompanhado da ministra do Planejamento, Simone Tebbit. A Haddad adiantou que o novo prazo deve ser de 24 meses, mas os detalhes ainda vão ser definidos em um decreto a ser publicado. A meta de 3% é a mesma que já vigora para 2024 e 2025, com em meio ponto percentual de tolerância para mais ou para menos. Segundo a Haddad, a meta de inflação contínua só valerá a partir de 2025, que é quando acaba o mandato do presidente do Banco Central, Campos Neto. Para o ministro, o novo modelo é importante para o país porque vai permitir a convergência mais rápida das políticas monetárias, que é a definição dos juros, e a fiscal, que é o controle dos gastos públicos. E por tudo o que está acontecendo, há uma grande expectativa da área econômica do governo de que a partir de agosto nós tenhamos cortes consistentes das taxas de juros, em virtude do fato de que os indicadores todos estão demonstrando convergência dos indicadores e uma preocupação muito grande com o resultado do crescimento econômico a partir do ano que vem. Nós temos razões para nos preocupar com a desaceleração que está sendo vista nesse momento e nós queremos garantir para a sociedade brasileira um 2024 melhor do que o de 2023. Na conversa com jornalistas, após o anúncio, Haddad disse acreditar que a meta contínua vai funcionar aqui no país porque é uma modernização que acompanha o que acontece no mundo. Você não tem mais o compromisso de ficar discutindo a meta todo ano, entendeu? Você tem uma meta contínua. Porque, de novo, você tira a pressão sobre a meta e coloca a pressão, você mantém a meta e redefine a trajetória em função de outros indicadores. Como é assim que funciona no mundo inteiro, eu creio que vai funcionar melhor no Brasil. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o decreto com o novo regime ainda não tem data para sair porque o texto depende de análise jurídica do Palácio do Planalto. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. 11 horas e 22 minutos. Agora vamos falar da cena esportiva com ele que já está aqui, Sêleomar Garcia. Bruno, vamos trazer os destaques do programa A Hora é Vento Esporte que já chega coladinho com o restaurante Clique Cavacuã aqui pela Clique Rádio, a partir das 12h30. Hoje um destaque muito especial para a 30ª Copa Santa Alta Pumbra, com a sua sétima rodada. Uma expectativa enorme para essa rodada. E a gente vai trazer os detalhes dela, né? Falar da classificação, fazer uma análise das equipes, aquelas que já estão buscando o seu posto e a sua colocação. Tem muita coisa para se decidir. E nós vamos estar transmitindo o jogo, com o convite, a partir das 16h30 no domingo. Vício Cavacuã e Chester, pela primeira, pela força livre, na verdade. Então é jogo que vale a primeira colocação da Xaviá. E também trago todos os detalhes da PCF. A Taça Cavacuã de Futsal teve mais uma rodada espetacular ontem. Espetacular mesmo, em todos os sentidos. Vou trazer todos os cruzamentos que estariam acontecendo hoje. as partidas de quartas e finais da primeira, da sua divisão, semifinal da veterano, máster e feminino. Tudo, todos os detalhes que acompanham daqui a pouquinho. No programa, a hora e a vez do esporte, muito mais, né? Os destaques que chegam sempre das 11h30 às 13h do convite. Ok, Celinho. Obrigado. Até mais. Bom, 11h24min. E o sorteio do concurso 2.606 da Mega Sena. Não houve ganhadores. É isso mesmo. A Mega Sena acumulou seu prêmio em 43 milhões. Não havendo nenhum ganhador, as dezenas sorteadas foram 2, 10, 16, 32, 45 e 49. Não houve nenhum ganhador. Aquina registrou 107 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar o prêmio de R$ 26.341,39. Já a quadra teve 4.433 ganhadores, cabendo a cada setador a soma de R$ 908,29. Correspondente Clique Camacua fica por aqui. Logo, logo tem a hora e a vez do esporte. Obrigado aí pela sua audiência. Próxima edição na segunda-feira, às 11h, aqui para Clique Rádio e para a Rádio Farol FM. É isso mesmo. Não sai daí que logo, logo tem a hora e a vez do esporte com ele. Seleomar Garcia, aqui na Clique Rádio. Esse foi o Correspondente Clique Camacua. As principais notícias da manhã, em destaque no portal de notícias daqui. Política, esporte, saúde, previsão do tempo, boletins ao vivo, direto da redação e muito mais. Correspondente Clique Camacua. De segunda a sexta, às 11h.